Eu tô fazendo um vídeo aqui, tanto pro canal do Ferp Art, quanto do canal Finland. Tá passando agora na Rede Brasil, hoje, domingo, 5 de agosto, o filme Casa Comida e Carinho. O título original dele é Summer Stroke, ele é de 1950. É com a Jude Galland e o Gene Kelly, entendeu? Eu tava pensando aqui, vendo esse filme, vou fazer um vídeozinho rápido falando que esse filme teve muitos problemas de produção, porque a Jude Galland tava bastante acima do peso, também porque os problemas emocionais que ela sempre teve, das drogas, barbitúricos, e também da insônia, bebedeira, isso daí sempre afetou a vida dela, até a morte dela. Nesse filme ela tá muito ruim, foi um dos últimos filmes que ela fez antes de ser demitida da Metro. E é engraçado você ver que o Gene Kelly, eu tava pensando, ele tinha os números musicais bem simples, legais, mas simples, antes da geração do Cantando na Chuva e do Americano em Paris. Só que é engraçado que ele fez esses filmes assim, e quando ele fez essas duas obras primas da carreira dele já no início dos anos 50, principalmente Cantando na Chuva, a carreira dele praticamente foi ladeira abaixo. Todos os musicais que ele fez depois foram fracassos, entendeu? De bilheteria comum assim, também o musical não tava mais como antes, entendeu? O musical já não era a mesma coisa. E assim, ele tinha muita fama ruim, entendeu? De ser grosso, ser ignorante com as mulheres, assim, com a equipe em si. Tô aqui deitado aqui vendo o filme e assim, tô curtindo, porque eu gosto muito de musicais de Hollywood, esses clássicos. E como eu tava dizendo, o Gene Kelly era muito grosso com a equipe de produção dos filmes que ele fez, tanto que ele fez mesmo como ator, os que ele dirigiu também. O Stanley Endone, inclusive, que ainda tá vivo, tá com 94 anos, o Stanley Endone parou de falar com ele por causa disso, porque eles brigavam muito. O Stanley Endone não aceitava o jeito ditador do Kelly. E hoje em dia, depois de 22 anos da morte do Gene Kelly, é que essa esposa tem vindo cada vez mais à tona, entendeu? Que ele era muito ignorante. Claro que tinha atores que não davam mole pra ele. A própria Judy Garland, que apesar de ter esses problemas todinhos, que ela acabou com a carreira dela, mas ela nunca se ia se curvar, entendeu? Ela era estrela e ele era astro. Mas só que ela se entendia com ele. Ele respeitava ela porque sabia que com ela não podia mexer. Agora, com atores iniciantes, ele batia mesmo, tinha mesmo esporro. Acho que, pelo que eu li, em algum lugar, até agressão já teve. Tapa na cara de figurante, assim, de dançarina, assim. Muito ignorante mesmo. A Cid Charisse, também falecida há alguns anos, falava isso também, que era muito difícil trabalhar com ele. Mas ela segurava a onda, né, que precisava, tava início de carreira. Por isso que o Fred Astaire nunca gostou dele. Eles falam, ah, fizeram um filme junto, porque o Astaire nunca gostou. Dele, até porque o Astaire também era uma pessoa extremamente complicada de se trabalhar. Perfeccionista ao extremo. Mas é isso aí. Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho. Vocês dão uma curtida aí no canal, valeu? Tanto no Finland, quanto no Ferps Arts. Valeu, rapaziada? Um abraço, um bom fim de domingo e boa noite pra todo mundo. Valeu! Tchau! Tchau!